Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas A novidade E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Mais Oh, o céu tem mais E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais Muito mais que eu penso Ou planejo Muito mais além do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais Tem mais Tem mais Tem muito mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma Mais uma paz Porque o céu ainda tem mais Tem muito mais Porque o céu tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais pra tua vida Pra tua casa Pro teu ministério O céu tem mais O céu tem mais